Nosso bate-papo 1-2 dessa vez é com o Nathanael, lateral direito do Curitiba, tem apenas 19 anos e está despontando aí como uma das próximas joias do coxa. Nathanael, muito obrigado aí por conversar com a gente aqui no 1-2 Esportes. O prazer é todo meu, primeiramente boa tarde aí, vai ser um bate-papo bem legal, tenho certeza. Nathanael, esse ano, essa temporada está sendo a temporada que você está dando seus primeiros passos aí no time profissional, né? Começo do ano passado, 2020, você ainda jogou Copa São Paulo. Em fevereiro teve a tua estreia profissional pelo coxa. Aí veio a pandemia, você começou a jogar mais depois de agosto, né? Quando recomeçou o campeonato e fez recentemente aí contra o Fluminense teu primeiro gol como profissional, né? O que que você fala aí desse teu início, desse teu primeiro ano aí como atleta profissional? Bom, pra mim está sendo um ano de bastante aprendizado, né? Como todo moleque sobe da base, a gente pensa em consolidar primeiro, né? E graças a Deus, cara, eu tive bastante jogos, bastante oportunidades. Agora eu pude fazer meu primeiro gol como profissional, que foi um momento muito marcante pra mim. Mas foi um ano que eu só tenho que agradecer por suas oportunidades, pelo amadurecimento. Acho que erros vão acontecer, como acertos também. E está sendo um ano muito bom pra mim amadurecer, pra mim aprender cada vez mais com jogadores experientes que estão sempre dando conselho, ajudando. E pra mim está sendo um ano maravilhoso. Teve festa lá em Braganei com esse primeiro gol ou não? Ah, com certeza. Minha família ficou muito feliz, né? Família do interior lá, em Braganei, cidade pequena. Foi um momento muito emocionante. Eu liguei pra minha mãe depois do jogo, ela estava toda feliz. Não estava nem acreditando direito que tinha saído o gol. Foi bem legal. O que ela te disse? Ela falou bem assim pra mim. Falei, oi mãe, assistiu o jogo? Ela falou, sim, filho. Falei, ah, você viu o gol? Ela falou, claro que vi. Ela falou bem assim, tem que me beliscar pra mim ver se não é um sonho que está acontecendo. Foi isso que ela me falou. Que legal, que legal. Você se vê aí como o cara dessa posição do Curitiba pra muito tempo? O teu contrato vai até 2023. Você tem apenas 19 anos, está começando a carreira. Mas você se vê aí tomando essa posição por muito tempo aí pelo Curitiba? Cara, como eu te disse, a gente pensa em se consolidar, né? Respeitando todos os companheiros, claro, com certeza. Tem grandes jogadores nessa posição. Mas, com certeza, acho que todo jogador pensa em jogar, né? Jogador que não quer estar atuando. Ainda mais no Curitiba. Um clube muito grande que me deu essa oportunidade. Claro, eu quero fazer o melhor com essa camisa. Dar o melhor por essa instituição, pra essa torcida que merece muito, né? O Nathanael, você, de alguma forma, sente algum peso aí por ser, entre aspas, o sucessor do Ian Couto? Que acabou jogando muito pouco, né? Mas foi vendido aí por uma quantia muito importante pro clube. Ajudou muito o clube no momento de dificuldade, né? Com essa venda. Você era amigo dele, né? Jogava numa exposição, mas amigos aí nas categorias de base do Curitiba. Tem algum peso por causa disso ou não? Cara, eu não vejo como um peso. Acho que cada um tem que pensar em construir sua carreira, né? Como você falou, o Ian foi meu companheiro de base, desde o Sub-15, até o Sub-20, até o profissional. Quando ele estava aqui, eu treinava junto. Então, cara, ele já está com a carreira dele pra fora. Já está fazendo jogos lá no Girona. Foi vendido por uma entrevista. Eu tenho que pensar em fazer a minha, né? Primeiramente aqui no Curitiba. Como eu falei, quero construir uma carreira muito bonita aqui. Ganhar títulos com essa camisa. Eu acho que cada um tem que seguir seu trilho. Eu não vejo peso nenhum, não, por estar substituindo o Ian. Claro, é um grande jogador, mas como eu disse, cada um tem que seguir o seu caminho, né? Ele já está fazendo o dele e eu pretendo fazer o meu aqui. Legal. Você morou quatro anos no alojamento do Couto Pereira, né? Fala um pouquinho de como isso te ajudou até a criar esse vínculo maior com o clube. E também tem muita gente que, imagino, que morou no Couto com você, no alojamento, que hoje está subindo também e já está no time profissional há algum tempo. Qual que é a importância aí de ter esses garotos, esses novos valores aí nessa reconstrução do coxa? Cara, então, como você disse, eu fiquei quatro anos no alojamento. Uma estrutura muito boa. Conheci várias pessoas, vários amigos que eu nem imaginava que iria fazer. Foi uma experiência muito legal para mim, porque eu tinha saído de uma cidade pequena, como você disse, Braganei, né? Não conhecia praticamente nada. E chegando aqui, fui muito bem recebido pelos companheiros de equipe, pelos profissionais, que são muitos capacitados também, né? Bom, eu vejo que... Você disse em relação aos moleques que estão agora no profissional, isso? Aham. Cara, é muito bom para a gente. A gente, claro, a gente tem mais contato, né? Porque a gente veio da base, um aprende com o outro, um dá um conselho para o outro. A gente vai te ajudando para a gente tentar fazer o melhor para o clube, né? Quem que são os teus parceiros aí, teus amigos? Com quem que você tem mais contato? Cara, como eu disse, com os moleques da base, Luizinho, o Bermude, o Pabllo, o Biro, o Natan. Aí com os caras mais experientes, converso mais com o Rodolfo, o Natan Ribeiro, o Robson, o Rafinha também. São os caras assim que me ajudam bastante, né? Os caras mais experientes. Até tem um detalhe interessante, na comemoração, teu gol se derrubou, Luiz Henrique, hein? Pois é, não sabia nem como comemorar, pô. Falei para ele que ficou todo mole, velho. Tomou um jogo de culpa. Foi engraçado ali a foto de vocês caindo no chão. Geralmente, né? Vocês foram se abraçar e acabaram caindo, né? É, nem sabia. Na hora eu nem acreditei, assim. Falei, o que eu vou fazer agora? Tá treinando comemoração agora, já ou não? Ah, tem que se habituar, né? Vai saber se não sai mais alguns aí nessa reta final. É, tá certo. Ô, Natanel, você sempre jogou na lateral? Cara, eu cheguei no sub-15 e eu jogava de extremo com o professor Pedrinho no sub-15, mas foi um período muito curto. Aí ele mudou, né? Ele subiu para o sub-17 e assumiu o outro treinador, o professor João, e ele chegou em mim e falou assim, bom, de extremo nós já temos um monte de jogadores e tal, e eu estou pensando em puxar para a lateral. E aí, como tinha o Ian Couto na lateral direita, ele falou assim, mas estou pensando em colocar na lateral esquerda. Então, eu joguei o sub-15 todo na lateral esquerda, um pouco do sub-17. Aí, depois, o Ian subia para o 20, fazia alguns jogos, aí eu comecei a jogar na direita, entendeu? Mas você é um cara que, se precisar, está pronto para jogar na lateral esquerda também? Você se considera assim? Cara, eu faço sem nenhum problema, tanto é que no Atletiva, que o Biro sentiu o câimbra lá que eu entrei, ou seja, na lateral esquerda, e para mim também não... Claro que não é a mesma coisa, né? Que você não jogue com o seu pé dominante ali, mas se precisar, eu posso fazer sem problema algum. Então, você citou ali os mais velhos, Rafinha, Robson. Eu queria saber assim, qual que é o tipo de conselho que a Rafinha, por exemplo, dá para você? O que ele te fala aí sobre início de carreira? Cara, ele, que nem, tipo assim, ele fala, nem quando a gente está num momento ruim, não quero dizer que a gente é o pior jogador do mundo, e nem como eu fiz o gol agora, não é porque eu fiz os gols que eu sou o melhor. Então, tipo assim, bater a cabeça no lugar, pés no chão, continuar trabalhando, e as coisas vão acontecer naturalmente. Entendi. E, Nathanael, que jogadores que você gosta de ver jogar, que te inspiram? Pode ser da posição, pode ser de outras posições, mas, quando você era criança, quando você estava começando aí nas escolinhas, quem que você olhava e, pô, eu quero ser igual a esse cara? Quem que era? Cara, um cara que não é da minha posição, mas que eu gosto muito é o Cristiano Ronaldo, pela forma como ele trabalha, que é um cara que se dedica ao máximo, né? E, na minha posição, eu gosto muito do Daniel Alves, cara. O próprio Rafinha, que jogou aqui, que foi criado aqui da base também. São dois caras, assim, que eu tenho como referência na minha posição, atualmente. O que você diria que é a tua principal qualidade em campo? O que você faz de melhor? Cara, eu acho que eu tenho uma boa velocidade, consigo chegar com alguma facilidade no ataque, por ter essa velocidade, né? Melhorei muito a minha parte defensiva, com o trabalho, né? Conversando, ouvindo conselhos, conseguir estar evoluindo nesse quesito. Eu acho que a velocidade, esse bate e volta, que o lateral precisa fazer e fazer muito bem, né? Eu acho que, pela minha condição física, eu consigo fazer isso. Acho que são isso. E, Nathanael, a gente viu no Curitiba esse ano, um ano com pandemia totalmente fora de contexto, diferente de tudo que a gente viu até agora. O campeonato não foi bom, o Curitiba, faltando seis jogos, está aí brigando para não cair, bastante longe de escapar. O que vocês conversam entre jogadores, comissão, sobre esse momento, sobre a situação de escapar, ser praticamente irreversível? Qual que é a conversa de vocês? Vocês já pensam em 2021, na temporada que vem, que seja na Série B, Paranaense, que vai começar em fevereiro? Vocês já estão pensando um pouco na próxima temporada também? Cara, a nossa cabeça, a gente é bem realista, sabe que a situação é muito complicada, sabemos que é difícil, mas não é impossível também. Sabemos que temos seis jogos, praticamente temos que ganhar cinco, acho que é isso. E eu vejo que o time vem evoluindo nessas últimas partidas, e por mais difícil que seja, a gente acredita, com certeza, em conseguir essas vitórias, deixar o clube na Série A, que é o nosso objetivo, agora o nosso objetivo, o primeiro pensamento nosso é deixar o clube na Série A. E em relação ao Paranaense, cara, a gente está pensando aí nesse brasileiro aí, como falei, em deixar o Curitiba na Série A, que é o lugar que o clube merece, mas a gente sabe que é uma situação bem delicada, complicada, ainda mais que o resultado das últimas rodadas não foram muito bons para a gente, mas a cabeça a princípio é no brasileiro ainda. E o que você pode falar do Gustavo Morínigo, que chegou aí no início de janeiro, junto com a nova gestão, o que você sentiu dele, como que você diferencia ele para os outros treinadores que você já teve, porque é inegável que a partir da chegada dele, o Curitiba começou a mudar um pouco esses resultados, já está há quatro jogos invictos, o que aconteceu? O que você pode falar dele, especificamente, no trabalho, no dia a dia, no contato, como que ele é? Cara, então, ele e a comissão dele são os caras que dão bastante abertura para a gente jogador, são os caras muito gente boa que tentam nos ajudar, se a gente tem alguma dúvida, a gente chega, pô, professor, preciso melhorar, é um cara que pergunta, o que vocês acham que a gente deve fazer aqui na equipe, se vamos marcar em cima, ou vamos ficar mais atrás esperando o adversário? Eu acho que o ponto fundamental, cara, foi que a gente conseguiu dar uma cara de jogo para a equipe, tipo assim, a gente conseguiu dar um, como que eu falo, uma organização tática melhor, entendeu? A gente criou um padrão para a equipe, porque eu acho que é o que estava precisando, tanto é que a gente conseguiu aí, que nem você falou, estamos nos quatro jogos invictos aí, e eu vejo uma grande melhora assim na equipe, em relação a isso. Você disse que teve uma melhora de ambiente também, ou o ambiente já era bom assim entre vocês e tal, mas o moral dos jogadores não estava legal, só com derrotas, naquela sequência de dez jogos sem vitória, ele conseguiu fazer vocês acreditarem mais em vocês também? Claro, claro que não é fácil, como você disse, a gente vem de dez jogos, sem vitória é complicado, a gente vem, às vezes a gente vem de cabeça baixa, mas foi um ponto também que foi fundamental, que ele chegou, não, a gente tem condição, a gente vai fazer isso, como ele diz, o programa estava aqui, então foi um cara que ajudou a gente na parte mental, mas o ambiente, em relação ao ambiente, sempre é um ambiente muito bom, com os jogadores, com a comissão, mas, claro, a gente se abraçou em uma só causa e vamos até o fim, enquanto tiver chance, a gente vai lutar por essa camisa, por esse clube, para deixar esse clube na Série A. Você diria que a gente teve uma gestão até final de dezembro e assumiu a gestão do Renato Fulador a partir do final do ano, dia 30 de dezembro. Você sentiu alguma diferença com vocês, atletas, assim, no tratamento, talvez, um papo a mais, assim, ah, vamos conversar, quero saber como vocês estão. Você sentiu algum tipo de diferença na questão da diretoria, a maneira com que trabalha, trabalhava a diretoria do Samir, para agora a gestão do Renato Fulador? Cara, a gestão do Samir sempre deu muita, sempre falou muito com a gente também, com a gente jogadora. E essa não é diferente, eu acho que eles querem o melhor para o clube, para os jogadores, porque são a gente que está ali, está levando a camisa do clube, sim, eles dão uma abertura para a gente, para saber como é que está, o que está precisando, que eles querem que a gente esteja bem para conseguir desempenhar um grande papel dentro de campo, um bom desempenho. Ô Nathanael, como eu falei, o teu contrato até dezembro de 2023, esse ano, mais dois anos de contrato, é um contrato longo com o Curitiba, como que você se imagina no fim desse contrato, como que você quer estar aí como atleta, quais são os seus objetivos como jogador? Cara, como eu te disse, acho que o atleta tem que estar em constante evolução, o jogador de futebol só para de evoluir quando ele encerra a carreira, né? Quero aprender cada dia a mais, quero evoluir cada dia a mais, como eu disse, esses jogadores mais experientes aí, quero estar junto com eles, escutando o conselho, para ver o que eu preciso melhorar, o que eu posso melhorar. Quero chegar em 2023, como eu falei, quero conquistar títulos com essa camisa, que é o mais importante também, quero estar um jogador mais maduro, mais experiente, para poder dar muitas alegrias para a torcida com o Xabra. Com 19 anos de idade é muita responsabilidade, né? Ser titular de um clube do tamanho do Curitiba, como que você balanceia aí essa tua vida de atleta e também, pô, você ainda é um adolescente, 19 anos, né? Está começando tua vida adulta agora, o que você gosta de fazer no teu tempo livre? Você gosta de jogar videogame? O que você gosta de fazer? Como que é tua vida, assim, em casa? Como que é? Ah, bom, como você falou, cara, sou jovem ainda, gosto de jogar videogame, agora na pandemia a gente não pode ficar saindo muito, né? Porque tem que cuidar, mas quando eu estava sem essa pandemia, eu gosto muito de ir no shopping, ir ao cinema, mas agora em casa mais eu jogo videogame, assisto filmes, séries. Que jogo você joga? FIFA, agora tem o PES também, que aí saiu eu lá no PES, né? Eu gosto de jogar com meu bonequinho, mas Fortnite, às vezes eu jogo, tem esses jogos que eu gosto disso. E o pessoal aí no coxa é bom no videogame ou não? Ah, são, a maioria dos moleques ali principalmente gostam de jogar videogame. Legal. Nathanael, deixa uma mensagem então aí para o torcedor do Curitiba, a gente tem uma reta final de campeonato brasileiro, mas tem o ano todo pela frente, deixa uma mensagem aí do que você quer demonstrar aí para o torcedor que está longe do estádio, mas sempre está acompanhando. Bom, como eu falei, eu acho que a gente sabe que é um momento delicado do clube, mas a gente vai fazer de tudo, do possível e impossível até o final e quando tiver alguma chance, a gente vai lutar para deixar esse clube na Série A, para deixar o clube onde ele merece, né? E pensando em 2021, agora a gente vai tentar fazer o melhor por esse clube para conquistar títulos, conquistar bons resultados nos campeonatos que o clube for entrar, para dar alegria para essa torcida aí que é muito grande e que merece muito. Bom, !